E nem como os teus planos podem se cruzar E nem como os teus planos podem se cruzar E nem como os teus planos podem se cruzar E nem como os teus planos podem se cruzar E nem como os teus planos podem se cruzar E nem como os teus planos podem se cruzar E nem como os teus planos podem se cruzar E nem como os teus planos podem se cruzar Até a mão do céu A mão do céu O que ele fez A mão do céu